E olha, as trocas comerciais do Brasil com o exterior registraram um saldo positivo de quase 40 bilhões de dólares entre janeiro e julho deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o resultado das exportações e das importações brasileiras para o mês de julho de 2022. E para tratar desse tema, a nossa equipe de produção fez uma arte que passamos a compartilhar com você agora, telespectador. O que a gente pode observar? Que em julho as exportações atingiram quase 30 bilhões de dólares contra importações de 24,5 bilhões. O saldo de 5,4 bilhões de dólares é positivo, não chega a ser um recorde, mas mostra também a competitividade das exportações brasileiras. Nesse sentido, os destaques são conhecidos nossos, a grande maioria, e o carro-chefe não poderia ser outro, senão a soja, o milho e o café, que tem sido um grande destaque tradicionalmente. E agora a carne bovina cresce cada vez mais. Petróleo, então, nem se fala. O Brasil se tornou um grande exportador de petróleo, em função até dos preços internacionais que se estabilizaram na casa de 100 dólares. E o Brasil, com isso, está entre os 20 maiores produtores e exportadores de petróleo. Mas temos mais informação para você ainda. Vamos falar agora com você, telespectador, sobre o acumulado do ano, que também é bastante significativo. Então, o que nós temos em termos acumulados na área de exportação? As exportações totais chegaram a quase 200 bilhões de dólares, entre janeiro e julho, e as importações, então, ultrapassaram 150 bilhões de dólares. Resultado, o saldo acumulado até o momento está em quase 40 bilhões de dólares, 39,8. Os novos destaques agora são carne bovina, carne de aves, que tem crescido cada vez mais, conquistando também novos mercados. E, como já mencionei, o petróleo agora, que é a nova vedete das exportações brasileiras. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.